É engraçado imaginar, eu vou deixar, deixa esse vídeo aí pessoal, só não joga na internet. Como tu tá lidando com essa parada aqui? Tu agora é famoso, cara, porra, tu tá, e aí, muda pra você? Ah, pra mim sempre é uma, é uma coisa nova, de verdade, não tô, você não, ah, mas pra mim é sempre muito louco ser reconhecido, mandar mensagem pra algumas pessoas que choram quando recebem um vídeo, é sempre muito doido pra mim. Aonde incomoda é às vezes que eu tô mal, não tô legal e as pessoas às vezes não entendem, sabe? Uma vez eu tava mal de chorar, eu tô caminhando na rua chorando, fiquei mal por conta de uma situação, o cara, fala Portugal! E eu, pô, o cara não, 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 tadinho, não é obrigado a saber que eu tô mal. Eu mandei pra ele, fala irmão, e ele viu que a lágrima tá caindo dele, tá chorando, irmão? Ah, porra, você chorando? Aí, sabe, gente que não entende. Tá chorando, pô, ah, dá um sorriso aí, meu irmão, pô, aí eu, porra, triste pra caralho. Ou então querendo comer, né? E o cara sem noção que me olha de longe, às vezes eu tô no shopping, o maluco olha pra mim e fala, ah, não, não é possível. Qual é, filha da puta? Altão no shopping, mano, que porra é essa? Qual é, cara? Minha mãe é aqui, cara. Te param muito pra comer junto. Meu Deus, pra comer, pra entrar no restaurante, me pega. É, nossa, o Igor pira com essa porra muito, assim. Mas o Igor, ele é deselegante, ele... Tu pira com essa parada? Não, não sou deselegante, não. É, sim. A galera olha e fala, não, vai comer aqui? Não, o bagulho é assim, por exemplo, tô sentado comendo aqui, tô sentado... Isso é porque já aconteceu algumas vezes, tá ligado? E é, pô, eu tô comendo aqui, tá ligado? Aí tem, tô com a minha filha. Aí chega um moleque, pô, bora tirar uma foto. Aí eu, caralho, tô com a boca cheia, irmão. Caralho. É, é uma falta de respeito, na minha opinião. Sim, sim. Tá ligado? E aí eu, porra, porra, todo mundo que chega pra falar comigo assim, eu dou uma zoada, não é? Os caras, todo dia chegou, a gente foi no banco, aí o moleque, caralho, o moleque parou na rua assim, caralho. Nossa, que maneiro, pode tirar uma foto com vocês e tal. Eu falo, pô, parceiro, eu não tiro foto com gente feia, ou então, eu não tiro foto com o gato, é isso, é isso. Falando de bagulho assim, tá ligado? É isso, a gente manda. E o qual eu falo, pô, claro que eu tiro cada foto, é R$7,50, meu parceiro. Eu vivo isso aí, né? Não, não, tá barato, tá barato. Teve uma vez que eu mantive, eu falei, já é, pô. Cadê? Olha o cara a foto, eu falei, ué, R$7,50, irmão. Aí eu vi que a pessoa começou a mandar aquele sorriso que é quase, que a pessoa tá achando que é verdade. Ai. Eu gosto de chegar nesse ponto que eu falo, todos sonhando, vambora, pô, tira a foto aí. É muito bom, só para o G-Lab, para dar aquela, aquele sustinho. Teve uma vez que o cara falou, vem cá, irmão, tu é Rafa Portugal, né? Eu falei, cai, todo mundo fala isso, broto. Aí o maluco foi e travou. O HD na hora travou, meu irmão, do maluco, maluco. Caralho. Foi, todo mundo fala isso, o tempo inteiro, até a voz, eu falei, pois é. Valeu isso aqui, mamão. Não, caralho. Maluco, já saí, já parou embora, já, maluco, saí. E a cabeça ali tava muito ruim, não tem noite. Caralho. Porque eu já tenho uma coisa de muita gente que parece comigo. Eu já recebo isso o tempo inteiro. Tem objeto que parece comigo. Tem um quadro, tem um quadro bíblico da Santa Ceia, de um pintor antigo, que o cara que tá falando com Jesus, sou eu, mano. Sou eu. Eu tento achar isso aí na internet. Que é Rafael Portugal, quadro Santa Ceia. Mano. Você que nem o Ken Reeves, os caras vão pegar um cara antigão lá e falar, o Rafael Portugal é imortal, ele está vindo para sempre. Cara, eu vou encontrando, o Elano, por exemplo, parece comigo, aí, pô, quero até fazer um encontro do Elano, mas é muito isso, cara. Quando eu era moleque, eu passei com isso antes de ser famoso, mas um cara que atravessou a rua e queria me bater, queria brigar comigo. Falou, qual é, Alessandro? Fala agora aí, Alessandro. Falei, que é Alessandro, cara? Meu nome é Rafael. Rafael fala, caralho, qual é, Alessandro? Porra, Alessandro. Falei, irmão, pelo amor de Deus, meu nome é Rafael, que é Alessandro que você tá falando, estuda aqui no mesmo colégio que tu, irmão. Aí ele foi, foi cair na ficha dele. Aí ele teve certeza que não era o Alessandro, mano. Olha isso, o cara arrumou confusão com uma pessoa que nem sabe direito com eu, parecia muito com o cara. Sentado no ônibus assim, ó. Ih, ó o neto da dona Júlia. E eu tô procurando o neto da dona Júlia, porque eu não sou o neto da dona Júlia. Sou o neto da dona Jandira, moço. Neto da dona Júlia? Falei, não. Ela, ué? Cara, o que é? Falei, não sou não, senhor, o neto da dona Júlia. Eu parei essas pessoas, isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Ainda bem que eu fiquei famoso, imagina o cara me encontrando. Caralho, olha quem tá aqui, ó, filha da puta. Ei, irmão, sim, errou lá. Matou, mas errou, hein? Porra, matou, matou erradão. Qual é o nome da pessoa? Tu não, Júlia? Peraí, eu falei, Rafael, porra. Rafael, porra. Eu ia só ter perguntado. Maluco, porra, muito afobado. Esse cara é maluco. Chama ambulância, pelo menos, irmão. Leve a minha entidade aí pra tu ver, porra. Burro pra caralho. Agora, pelo menos, só vão pedir pra tirar uma foto, filho, né? É, pelo menos agora, vão encontrar um cara que parece contigo e vão tirar a foto. E tem vários aí. Na Argentina, agora, esse menino bora no Brasil. Ele era um brasileiro que trabalhava em Buenos Aires, vendendo chocolate. Caralho, o cara faz os outros chorar de rir à toa, filha da puta. O cara vende chocolate em Buenos Aires e começou a encontrar um monte de brasileiro que tirava foto com ele falando, Rafael Portugal. E Caio, eu comecei a se ver muito menino, tadinho. Eu mandei pra ele, irmão, tu não tá aguentando mais. Ele, não, acho maneiro, cara, acho maneiro. Aí, Monique Alfradique, uma atriz queridaça da Globo, mandando, Rafa, te encontrei aqui, não sei o que, começaram a marcar. E é maneiro as pessoas reconhecendo. Porque tua cara é muito... Bom, mas tu tava falando antes que tu parece com o Elano. Teve o lance do amigo, do adulto Ney, que virou teu amigo aí. Adulto Ney virou meu amigo. Então, eu queria chegar no fato que, porra, tu é tricolor, né, cara? Sou tricolor. Sabe como eu viro tricolor? Eu perdi meu pai, eu tinha sete anos de idade, meu pai faleceram muito novinho. Segundo esse melhor amigo do meu pai, que é o Tuninho, que era tricolor, ou acho que meu pai... Que é o cara que começou a comer minha mãe? É. Desculpa. Que é o cara que eu comecei a chamar de quadrasto. Amigão do meu pai. Aí, matou meu pai, né? E aí, cara, imagina, tem uma história dessa muito pesada. E eu falando natural, né? E aí, quando ele matou meu pai, ele começou... Caralho, é bom demais. Aí tem um Tuninho, cara, que era amigão do meu pai. E a primeira vez que eu vou para um estádio, moça bonita em Bangu, é para ver Fluminense e alguém. Não sei nem se o Fluminense provavelmente deveria estar na segunda divisão nesse tempo aí, ou terceira, porque teve uma fase dessa. Ah, não, mas foi noventa e tal. Foi noventa e tal. O Fluminense estava jogando mesmo um carioca da vida, né? É, provavelmente. E aí, eu assisto e fico apaixonado. Eu vou para o Maracanã a primeira vez e me apaixono pelo Fluminense e vou assistir os jogos e eu fico... Isso porque tu foi com o Tuninho assistir o jogo do Fluminense? Tuninho, que é um cara, mano, que de fato, ele é como um pai para mim mesmo ali, num momento complicado da minha vida, difícil, perdi meu pai e eu começo a fazer umas viagens muito iradas com o filho dele também, Daniel e ele, me leva para conhecer, ele trabalhou a vida inteira no aeroporto Galeão. Tu já era amigo do Daniel? Eu fico amigo do Daniel criança, porque meu pai ainda me leva criança, era amigo do Tuninho e meu pai ainda vivo, eu conheci o Daniel, né? Que era filho do Tuninho, criança, levando presentes para ele e tudo mais. Meu pai acaba morrendo, mas continua a amizade ali, Daniel mais novo que eu, mas a gente continua a amizade. O Tuninho com a condição financeira um pouco melhor, ele me levava a viajar, o Daniel tinha videogame, jogava um jogo, pelo amor de Deus, vocês que entendem, tem um jogo que eu amo, não consigo encontrar, vi um anúncio que ia sair para Playstation, comandos com dois M, que é o cara que botava roupa, ficava no buraco, jogo comandos, não lembra? E você podia controlar vários, não? Você podia controlar um, outro, soldado, se escondia, aí o cara abria a visão dele, a visão dele fazia isso aqui. Eu lembro de jogar assim, bem de estratégia, você tinha que passar. Ei, son, ei, son, o cara falava isso, bota comandos aí, pô, comandos com dois M's. É que eu joguei um jogo bem parecido com isso. Que jogo maravilhoso, cara. Por que que tu não consegue achar, pô? Porque não tem, cara, não consigo, no meu computador não bota coisa de jogo nem nada. E isso aí, pô. Eu joguei esse jogo, joguei pra caralho esse jogo, tinha pra PC. Esse jogo era muito bom, inclusive. Isso é o que eu mais amo na vida. O jogo que eu mais amei na vida. Isso é muito bom. Esse era um jogo muito foda mesmo. Esse que eu mais amei na vida. E você se vestia do exército inimigo. E ficava entre eles. Porra, tem no Steam essa porra ali, cara. Ali, ó. Tem no... Aqui, gente. Tá vendo? Clica aí. Clica aí. Aí, abre aí essa porra desse link aí. Pô, gente. Eu vou te falar. Tem um jogo que eu pesquisei. Foi esse. Não tem pra play ainda. E pra computador. Meu computador lá. Não acho que não vai ficar legal, não. Vai, porra. Esse jogo é velhão, cara. 98. Mas o que que eu consigo? Em mídia mesmo eu consigo baixar? Cara, você baixa o Steam. Só põe no PC a Steam. Baixa a Steam. Cria uma conta lá. É, Steam é uma loja virtual que você... Que ele instala um aplicativo no teu computador. E tem jogo pra caralho. Pra caralho. Ele tá lá na Steam? Tá aí, ó. Esse site é da Steam. É. Puta merda, irmão. Vou comprar um... Custa 11 reais. Tá caro. Na minha opinião, né? Pô, um jogo de 1827, irmão. Desculpa. Caraca, o cara tá desmerecendo o teu jogo. Não, não, não. É o melhor jogo da minha vida, não. Cara, eu joguei pra caralho. Eu adoro esse jogo. Cara, eu adoro esse jogo. Pra mim é o melhor jogo da minha vida. E...